Música Fala galera, tudo beleza? Bem vindos ao canal Peter Games para mais um gameplay de Scary Teacher E esse pessoal vai ser o último gameplay dessa temporada, sim, porque já estamos aqui na última prank desse capítulo Que é o capítulo especial e aqui estamos na prank Out of Control, que é a prank sem controle Mas calma, 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 que vocês me ajudaram muito e eu já escolhi qual vai ser o jogo que vai substituir a Scary Teacher No momento que ela estiver de férias e até o final desse vídeo vocês vão saber Então bora lá para fazer essa última prank, eu só espero que eu conclua ela né gente Vocês me mandaram muitas dicas do que fazer lá pelos stories no Instagram, me mandaram também comentários Então muito obrigado a todo mundo que me ajudou, porque eu acho, acho que eu sei o que eu tenho que fazer Quer dizer que eu vou conseguir fazer? Não né, porque esteja é outra coisa, mas eu vou tentar A Scary Teacher está fazendo aqui muito exercício físico, ela está fazendo muita ginástica E o objetivo dela é ter um piripaque né gente, porque ninguém faz assim tanto exercício em tão pouco tempo, tão rápido Olha o tanto que ela está suando Bom, ela colocou ali uma espécie de senha na porta da academia para a gente não poder entrar Eu só fico pensando o porquê gente, é uma academia, não é um cofre, mas tudo bem, tudo bem Bom, então agora ela está tomando aí a garrafinha de água dela E agora nós vamos começar com uma prank pessoal Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer então é coletar as impressões digitais da Scary Teacher E elas vão estar aonde? Naquela garrafinha que ela apareceu tomando gente E eu vou utilizar uma coisa chamada fita adesiva Sim, eu fiquei pensando, rodando aqui toda a casa da Scary Teacher procurando o que poderia ser Eu achei que pudesse ser talco, alguma coisa desse sentido Que é o que a gente vê mesmo em filmes assim que as pessoas pegam impressões digitais né Mas não gente, é fita adesiva mesmo Então eu tenho que encontrar fita adesiva e depois ir lá para aquela sala onde ela deixou a garrafinha Para conseguir coletar as impressões digitais Eu estou procurando nos lugares menos óbvios pessoal Porque eu não achei essa fita adesiva no último gameplay Então, eu estou procurando, procurando, procurando E caso eu não encontre, daí o que é que eu vou ter que fazer? Comprar Eu não gosto muito de comprar Porque eu acho que perde um pouco a graça do jogo né gente O legal é encontrar mesmo as coisinhas aqui pela casa Meu Deus, tem uma armadilha aqui Ah, de novo gente Eu não consigo tirar dessa armadilha Daí quando eu chego perto dela eu me machuco É impressionante, eu queria só remover ela Mas o que acontece? Fecha a porta Tá bom, tá bom, tá bom Não vou mais por esse lado Eu acho que ela está bem ali do outro lado Ela está fazendo exercícios Eu já estou vendo aqui se tem alguma fita Aparentemente não Eu acho que... Ai, ela está correndo atrás de mim Mas eu não sei onde ela está Ai, ela está bem aqui Socorro, socorro, socorro Corre, 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 corre Meu Deus Espera aí, espera aí, espera aí Estou conseguindo Eu vou conseguir despistar Eu vou entrar ali pela cozinha E eu já aproveito e vejo se lá tem alguma fita Deixa eu ver se eu já consegui despistar Ela já não está mais me vendo Não, ela está longe Mas eu ainda não consegui despistar Entrei aqui Ai, pisei na armadilha Eu não acredito Espera aí, espera aí Vou tentar subir Ela não me viu Quer dizer, eu acho que não Gente, aí pronto Eu despistei Já que eu estou aqui em cima Vou ter que procurar a pista A pista não, né Vou ter que procurar a fita Aqui em cima mesmo, galera Bom, deixa eu olhar por aqui Eu sei que aqui vai ter a cola A cola também vai ser útil Para essa prank Mas eu tenho que achar primeiro de tudo a fita Mas se eu achar a cola Eu já vou carregar Ai, aqui não Não, não Essa porta está trancada Ainda, né gente Ainda Deixa eu ver se tem alguma fita por aqui Não Aqui pilha Lanterna Deixa eu ver aqui Não, aqui nada Na porta nem abre Porque é a outra porta ali da academia, né Vamos ver se tem alguma fita por aqui Eu podia achar Era a energia, né gente Porque a minha energia está acabando Eu gostaria Meu Deus Vocês viram, gente Bugou ali Tem uma coisa Olha a minha cabeça Meu Deus Olha isso Minha cabeça ficou presa aqui em cima Tá, ok, ok Consegui tirar a cabeça dali agora E estou procurando a fita Eu queria achar também uma energia Porque a minha energia já está no final Eu acho que eu vou ter que comprar a energia Inclusive, se eu quiser Concluir essa prank, né pessoal Espera aí Estou procurando aqui Bom, a cola está aqui Mas a fita não Eu acho que eu vou ter que comprar essa fita Bom, já garanti a cola E agora vamos ver se eu acho a fita Em alguma outra parte aqui Vou aproveitar que ela está ali embaixo Vou procurar fita aqui no banheiro Não, não tem nenhuma fita aqui E aqui nessa outra parte também não Aqui dentro do armário também não Não, também aqui Deixa eu ver Ai, eu toquei a cola longe Pera, volta aqui e cola Eu vou precisar usar Eu vou precisar usar Não é agora, mas você vai ser útil Você vai ser muito útil depois Ela... Meu Deus, eu não sei onde ela Ela está bem ali Meu Deus, ela quase me pegou Meu Deus Agora pegou Não, não Consegui despistar Nossa, eu estou bem, hein Minha energia vai acabar Mas eu consegui despistar ela Peraí, deixa eu correr para cá Agora eu vou descer Já sei, já sei Agora eu vou lá para a cozinha Eu acho que vai dar tempo Não sei Se eu conseguir despistar ela agora Nessa corridinha Eu vou ficar sem energia Ela vai me pegar na corrida Meu Deus, vai acabar minha energia agora Calma, calma, calma Não acaba, não acaba, não acaba Ufa, consegui Consegui mais um Eu travei bem ali Pera, pera, pera Eu tenho que despistar ela de algum jeito Porque... E pronto, despistei Deixa eu entrar agora na cozinha Aproveitar que ela não está correndo atrás de mim E vou procurar alguma fita por aqui Deixa eu ver Não, caneca Será que pode estar dentro de alguma coisa? Eu vou abrir todos os armários Geladeira Nunca se sabe, minha gente A Scary Teacher Olha, dá para desconfiar de tudo Vou aproveitar que ela está lá Ah, aqui Aqui, pode ser que esteja aqui Deixa eu ver Fita, você está por aqui Fita, fita, fita Não, um livro Ela está lá fora, gente Agora é minha chance Eu só precisava achar dessa fita A sala que eu preciso entrar para pegar a garrafinha Também fica aqui no andar de baixo É bem ali Do lado, ali na sala Tipo, do ladinho da sala Naquela portinha Então, agora eu só preciso da fita Ah, eu não acredito Ah, gente Eu acho que vou ter que comprar Eu vou ter que comprar uma energia também Porque acabou Aí eu já aproveito e já comprar a fita Tudo bem, tudo bem Pronto, já peguei aqui mais uma energia E agora eu tenho que procurar a fita, gente Eu não sei onde ela está Deixa eu garantir aqui fechar a porta Porque vai que ela vem para cá, né, gente Bom, eu acho, pessoal Que eu vou ter que comprar essa fita Porque senão eu vou ficar rodando, rodando, rodando o mundo aqui E não vou encontrar E eu já estou tão perto de concluir essa prank Quer dizer Perto, perto, perto Eu não estou, né, gente Mas posso dar uma forcinha aqui Espera aí Onde ela está Não Aqui tem serrote Ok Ela está na cozinha Então Ah, é aqui, gente Ah, eu vou ter que comprar, gente Já estou aqui Então, ó Comprei Eu não faço ideia onde está mesmo Então é melhor eu comprar Peguei agora a fita Daí agora eu coloco a fita na garrafa Fita na garrafa Agora eu tiro a fita da garrafa Agora eu tenho que pegar a fita E ir lá para o andar de cima Eu só não sei onde ela está Provavelmente Ai, ela está aqui Ela vai me ver Pera, não Eu não sei onde ela está Gente Ah, ela está saindo Ela está saindo Pronto, calma, calma Respira, respira Ela está saindo Vamos deixar ela sair Pronto, fechou a porta E agora O que ela está fazendo, gente Ah, ela está Eu acho que se espreguiçando Ela já está voltando Agora eu tenho que achar Aquela porta que está trancada Achando aquela Aqui já está aqui Eu vou conseguir Eu vou conseguir Agora eu coloco aqui A fita Daí Agora eu entro Eu pego E agora Qual é a bola Eu não sei qual das duas Eu vou tentar na azul, gente Eu sei que eu tinha que colocar cola Ah, pôs nas duas Ai, que bom Agora eu tenho que sair daqui E muito importante Que vocês me disseram Eu tenho que tirar essa fita Porque senão ela vai saber Que eu estive aqui Agora eu tirei a fita Ela já está subindo Eu me escondo aqui dentro E salve-se quem puder E vamos torcer Para que ela não me veja Não, essa porta aqui Essa janela aqui é muito alta Se eu pular daqui Eu acho que eu vou me machucar Ela está me correndo atrás de mim Não, ela não pode me pegar agora Ela não pode me pegar agora Pera, pera, pera Deixa eu correr Deixa eu fugir Deixa eu fugir Gente, ela já está batendo perto Ela ficou bugada Ela ficou bugada na mesa Ih, gente Quando ela fica assim Se eu não for lá salvar ela Ela vai ficar assim E não vai concluir a prank, gente Ela vai ficar presa lá Peraí, peraí Qual é a sala que ela está? É aquela sala estranha que dá medo É essa? Não, isso é um banheiro Peraí, então é essa Deixa eu ver É aqui mesmo Oi, esquerda Pronto, pronto, pronto Eu já estou correndo atrás de mim Agora é só eu despistar E esperar que ela não fique bugada em nenhum lugar E daí ela vai voltar lá para aquela sala E a prank está feita Eu só precisava ficar em algum lugar Sem ela me pegar Tipo assim, se eu conseguisse ficar escondido Aí, pronto, pronto, pronto Agora sim Agora vai dar certo, gente É só eu ficar aqui quietinho no meu cantinho Vou até ficar abaixado aqui Acho que agora ela não vem Quer dizer, aí ela está vindo Ela já me viu de novo Ela vai me pegar Não, não, ela não me viu Ela passou reto Como? Ela atravessou a cama? Não vale, não vale Ah, gente Como assim ela atravessou a cama? Ah, não, não Vamos continuar Bom, agora eu só devo correr E eu acho melhor eu não correr E ficar escondido aqui Porque eu estou com pouca energia Eu vou ficar aqui abaixadinho E torcer para ela não entrar aqui nesse quarto Eu continuei da mesma parte que ela me pegou aqui, né E eu achei muito injusto Ela ter conseguido atravessar a cama Afinal de contas eu estava escondido Agora eu acho que ela já está indo em direção Lá à academia E a prank vai ser finalizada com sucesso Quer dizer, eu espero, né Isso se eu não esqueci de nada Será que ela está indo para a academia, gente? Espera aí Pela telinha ali Parece que sim Mas A Scary Teacher Ela muda assim Às vezes de caminho De opinião E corre para o outro lado Espera aí A gente fecha essa porta aqui Só para garantir Ela está indo, gente Olha lá Já dá para ver o painel da senha Ela já está chegando Vamos ver se vai dar certo agora Essa prank Bom, ela entrou na academia Detalhe que ela nem digitou a senha Nem nada, né Agora ela está indo lá para a bola E agora ela pulou na bola Junto com o Francis E eles ficaram grudados na bola Que cola é essa, gente? A cola mais instantânea do universo, né Olha isso, pessoal Bom, eles estão pulando agora de costas Por que que eles resolveram pular Se eles estavam daquele jeito? Colado Tá, tá, ok Só pode ser jogo de Scary Teacher mesmo Olha que loucura Eles estão pulando mais do que, sei lá Canguru Olha isso Tá, agora pararam de pular Bom, e a prank está feita Bom, galera Então esse por enquanto Foi o nosso último capítulo aqui Da série de Scary Teacher Mas logo, logo eu volto Assim que tiver uma atualização E agora já vou contar para vocês Que ficaram até o final desse vídeo Qual é o próximo game Que eu vou fazer aqui No lugar de Scary Teacher Scary Robber, galera Sim, esse game aqui É basicamente Uma história de Scary Teacher Só que você substituir a professora assustadora Por dois ladrões Ó, e tipo Eu estou sozinho em casa E no caso eu sou aqui uma criança E vejo que os ladrões entraram Daí agora eu vou apontar Prank com os ladrões E o objetivo é sempre Um mais maluco que o outro Mas vai ficar para o próximo gameplay Então se você gostou desse vídeo Já deixa o seu like Não esqueça de se inscrever no canal Para ficar por dentro de todas as novidades E até o próximo vídeo Um abraço do amigo Peter E tchau E tchau